E agora, minha história de Call of Duty Mobile, começa com eu e meus amigos na área de treinamento como novos recrutores, eu nunca conheci um melhor squad. É um tema que muita gente gostou na época, vem umas skins da hora, foi uma temporada bem bacana, e parece que a gente vai ter esse tema novamente. E é um tema que eu acho que muita gente vai gostar, até porque uma coisa que eu percebi, galera, é que o COD, né, antes de eu mostrar aqui os vazamentos, uma coisa que eu percebi é que às vezes eles voltam a alguns temas de temporada, né, é igual na época da temporada de Faroeste. A gente teve uma vez a temporada de Faroeste, e depois de um tempo teve outra temporada de Faroeste, né, temporada futurista e tudo mais. Então agora eu vou mostrar pra vocês, né, os vazamentos e com o que vai ser o tema da segunda temporada. E assim que sair skin, vazamento e tudo mais, aí eu corro pra poder mostrar pra vocês, né, em relação a Passe, Ranked, até porque essa vai ser uma das maiores atualizações aí que a gente tem no COD Mobile. Então bora conferir agora, galera. Olha só, temporada 2, 2024, que é a segunda temporada do COD, né, a imagem apresenta um personagem segurando um próximo dragão lendário, que é o que eu mostrei ontem, aquela personagem, né, que vai vir com a Fennec lendária. E agora o que interessa? A temporada terá como tema o ano novo chinês. Então, segundo os vazamentos, aí galera, o tema da segunda temporada do COD Mobile vai ser o ano novo chinês. É um tipo de tema que já teve no COD, né, e parece que agora a gente vai ter de novo. E são geralmente skins bem legal, bem show de bola, e eu acho que vai ser uma temporada que muita gente vai gostar. E aí quando a gente vem pra cá, galera, tem outra imagem que saiu aí, ó, da segunda temporada, né, que vai chegar aí logo mais pra gente. E aí tem aquela personagem de ontem, e o fundo dá pra ver que é aquele fundo estilo, né, ano novo chinês. Tomara que seja uma temporada legal, mas, pelo que a gente já viu aí da skin da primeira personagem, que vazou, cara, vai ser uma temporada bem legal. Estilo aquelas temporadas de ano novo chinês, estilo temporada de samurai, né, aquela pegada assim mais antiga. Acho que vai ser bem bacana, e essa personagem tá muito irada. Apesar que, como comentei, acredito eu que ela seja roleta. Até porque tá com a Fennec Mítica na mão, né, então, tudo indica que ela vai ser roleta. Mas vai ser bem legal essa temporada, ainda mais essa pegada de ano novo chinês, essa pegada de dragão, o ano do rato, o ano do coelho. Né, essas temporadas geralmente tem as skins vermelha, dourada. Cara, são skins muito lindas, e com certeza vai ser aí show de bola pra gente quando começar aí essa temporada. Zika, quando você acha que começa de fato essa temporada? A gente ainda não tem uma data, tá, galera? Activision ainda não disponibilizou. Mas acredito eu que deva ser ou no final do mês, ou começo do mês que vem. Já deve começar aí a segunda temporada do COD. Então eu acho que é o final desse mês, ou começo do mês que vem. E aí quando você vê o fundo, né, aí com a personagem que já vazou essa imagem hoje, dá pra ver ali a pegada do ano novo chinês, aquele templo. Tem até, parece que uma casa futurista ali, que nem a que a gente tinha, a plataforma futurista, né, que flutuava no Battle Royale. Então vai ser uma temporada legal e vai ter muita novidade que ainda vai vazar pra gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, galera. Ótimo dia pra todo mundo. Tamo junto. E parece que vai ser uma temporada bem legal, galera. É nóis.